Ele era um misto de Bernie Reynolds e Antônio Falundes Ela era uma mista de Julia Roberts e Lidia Bronde Se amavam, mas não podiam fazer amor Quando se pelavam, um morria de frio e o outro de calor A triste história deste amor travado me faz chorar Quando estou sozinho e me ponho a imaginar No quarto, um convite a nudez E alguém pedia um magasalho com rapidez Ele era um misto de Francisco Corpo, Narcísio Lumeira Sintetizava na fisionomia os irmãos Coragem Ela era uma mista Regina Duarte, glória a Deus Sua boca de peixe de barco, beijei muitas vezes Sua boca de peixe de barco, beijei muitas vezes Ele era um misto de Francisco Corpo, Narcísio Lumeira Ele era um misto de Francisco Corpo, Narcísio Lumeira Sintetizava na fisionomia os irmãos Coragem Ele era um misto de Francisco Corpo, Narcísio Lumeira Sintetizava na fisionomia os irmãos Corpo, Narcísio Lumeira Ela era um misto de Francisco Corpo, Narcísio Lumeira Lige, cheia, queia Lrandos,intetizava na fisionomia os irmãos Corpo, Narcísio Lumeira marketeros morais mumis Inirty Russo Pop San